Compras nos supermercados cresceram em junho no país, o consumidor tem planejado mais as compras, mudado alguns hábitos, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercado. Diego Barros é quem conta os detalhes para a gente agora. Bem-vindo, boa noite. Boa, Evandro. Boa noite para todo mundo. É a alta da inflação que tem feito o brasileiro planejar melhor as compras na hora de ir para o supermercado. Está procurando promoção, variedade de produto, aquele que é mais em conta, inclusive os produtos que são de produção própria dos supermercados, houve acréscimo. Eles que são até 20% a 30% mais baratos estão sendo muito procurados. Inclusive a perspectiva é de crescimento nas vendas até o final do ano de 3%. Além disso, ainda de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, uma renda extra que está sendo injetada nos bolsos dos brasileiros está fazendo também este aumento, além da taxa do desemprego, que veio diminuindo aos poucos. Então, de acordo com a Associação, tudo isso está fazendo com que houvesse este crescimento dos seis primeiros meses deste ano. A alta que o Cine mencionou agora há pouco foi de 2,20%. Quer uma dica para supermercado? Quando estiver no corredor, na gôndola, vai bem para o meio, olha para baixo. A prateleira lá de baixo provavelmente está o produto mais barato. Nunca vai pelas pontas, tá, pessoal? É uma dica de dono de casa. Volto com vocês. Maravilhoso, Diego. Nem sabia dessa. Ou seja, fuja das pontas, vai para o meio um pouquinho mais embaixo. Segundo o GPS de Diego Barros, são os produtos mais baratos. Obrigada, Diego.